Quem anda de ônibus nos horários de pico no Grande Recife, muito provavelmente já se deparou com alguma situação em que a mulher se queixa de importunação sexual. Diariamente, geralmente nesses ônibus mais lotados, que é a oportunidade que eles têm para se esfregar, passar, importunar e de uma forma muito banal, como se nada estivesse acontecendo. O crime nem sempre é denunciado e por isso acaba sendo subnotificado. De junho a novembro do ano passado, foram 13 queixas registradas por importunação sexual dentro de ônibus no estado de Pernambuco. E não costuma ser diferente em outros estados do país. Mas a ideia desta recifense está mudando o cenário em Fortaleza. Se Monique foi estudante da Universidade Federal de Pernambuco, conseguiu que a tecnologia Nina fosse integrada ao principal aplicativo de mobilidade da capital do Ceará. Agora, por meio dessa plataforma, a mulher que é vítima pode denunciar de imediato e ajudar na investigação do caso. A Nina é integrada ao aplicativo Meu Andes Fortaleza e basta um clique para ela ser redirecionada para o nosso ambiente. Lá, a Nina começa a coletar várias informações, como geolocalização horária, de forma automática. Ela não precisa digitar esses dados. Ela só precisa dizer se é a vítima, se é testemunha, se ocorreu no ônibus, na parada ou no terminal. E aí, se ocorreu no ônibus, a gente tem a nossa tecnologia integrada com as câmeras. A gente identifica qual é o ônibus e de imediato a gente já notifica a empresa, é automatizada essa notificação. As empresas têm 72 horas para encaminhar essas imagens diretamente para a Polícia Civil. A iniciativa da Pernambucana está sendo reconhecida em todo o mundo. Ela foi destaque na lista da Forbes para jovens com menos de 30 anos na área de tecnologia e inovação. A Nina também está entre as oito startups escolhidas no universo de mais de 300 concorrentes de todo o planeta que disputaram um prêmio desse segmento. Simony, que é de Dois Unidos e filha de cobradora de ônibus, garante que a Nina traz dados inéditos para o Brasil e muito próximo de uma realidade que faz parte da vida de muitas mulheres. Minha mãe era cobradora de ônibus, então eu via de fato a vulnerabilidade ali. Ela passava 12, 11 horas dentro da frota. Mas esse problema não está restrito só a minha mãe, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um caso de assédio no transporte público ocorre a cada 4 segundos. Então a gente vê que é uma demanda de milhões e milhões de mulheres que precisam de fato de um olhar, de um cuidado, principalmente do Estado, mas também da sociedade civil em querer debater sobre o problema. Em Fortaleza, a tecnologia da Nina traz segurança para mais de um milhão de passageiros dos ônibus e desde que foi integrada ao aplicativo, já garantiu um aumento de 25% na quantidade de downloads ao sistema. A meta de Simony é conseguir hospedeiros para a plataforma em todo o Brasil e principalmente no Estado dela. A gente entrou em contato em 2018 e 2019, a gente tinha um financiamento externo, ia ser zero custo para o governo do Estado e a Nina ainda assim não foi implantada. Então fica aí o alerta, já que a gente está tendo destaque não só nacional, mas internacional, como Fortaleza que integrou agora a referência nisso, para que o governo do Estado acolha os filhos da terra de fato e possa garantir uma política pública para toda a sociedade.